Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Agatha não é quem diz ser. A moça se revelará ser uma delegada federal, chefe de marino, e conseguirá uma prova de que Irene e Nilce são as culpadas pelo que aconteceu com ela. Junto de Angelina, a moça vai desmascarar as duas vilãs em grande estilo e vai castigá-las com três castigos brutais. Além disso, Agatha ainda revelará o outro segredo chocante do passado de Irene, que nem mesmo Antônio sabia. O fazendeiro também dará um castigo chocante e Irene terá um dos finais mais cruéis que uma vilã já teve na televisão brasileira. Tudo pode acontecer quando Irene descobriu que encontraram o telefone do homem que iria fazer o serviço de tirar a vida de Agatha para ela. É claro que Irene vai ficar completamente desesperada, afinal será questão de tempo para que eles cheguem até ela. Por isso, ela vai até a delegacia para tentar impedir que ela seja descoberta. A moça então chegará lá e isso vai causar um certo espanto em Marino. O delegado logo pergunta. Dona Irene? Que surpresa! O que te traz aqui? Irene, sempre muito discreta, responde. Eu preciso ter uma palavrinha com você. A sós. É muito importante, delegado. Marino então expulsa o escrivão que estava em sua sala e pede para que Irene diga o que ela quer falar. Irene, bem sonsa, começa dizendo. Então delegado, eu ouvi dizer por aí que vocês encontraram o telefone do tal suspeito que tentou tirar a vida de Agatha. É isso mesmo? O delegado confirma e responde dizendo. Isso mesmo, dona Irene. Eu, inclusive, já mandei ele para a perícia. A gente só está aguardando aqui o resultado para colocar no inquérito. Irene então percebe que está muito próxima de ser descoberta. E por isso, vai tentar comprar o delegado. Ela diz... Delegado, eu vou ser direta. Quanto o senhor quer para sumir com este celular? O delegado é pego desprevenido com essa pergunta. E, em choque, ele diz. Sumir? Como assim sumir com o telefone? Acho que eu não estou entendendo, dona Irene. Irene, responde. Está me entendendo sim, delegado. Você me entende perfeitamente. Eu lhe perguntei. Quanto o senhor quer para sumir com esse celular? É simples. Você me diz o valor. Eu lhe pago. E esse celular nunca existiu. O delegado fica pensativo por alguns segundos. Mas, ele pensa que como não houve perda de vida ou algo mais sério. E que Agatha está bem. Ele vai acabar aceitando essa chantagem de Irene. Ele, então, dirá o valor. E, Irene, fará a transferência imediatamente para a conta do delegado. Ali, na frente dele. Irene, então, após fazer essa transferência, dirá. Estamos combinados assim, então, delegado. Assim que esse celular voltar da perícia, você já sabe o que fazer, não é mesmo? O delegado confirma e diz que é para Irene ficar tranquila. Porque o celular não vai mais existir. Irene sairá ali da delegacia completamente aliviada. A vilã imagina que conseguiu se livrar mais uma vez. Porém, ela está muito enganada. Ela só não esperava que esse tempo todo, ela estaria caindo numa armadilha de Agatha e Angelina. Enquanto tudo isso ia acontecendo, Agatha e Angelina estavam juntas. E Agatha vai dizendo para sua amiga. Angelina, chegou o momento da gente desmascarar aquela piranha. Você já sabe o que fazer, não sabe? Angelina confirma e diz. Mas será que esse é o momento certo? Será que é o momento oportuno para a gente desmascarar a Irene de uma vez por todas? Agatha pergunta. Que momento seria melhor, Angelina? Eu estou correndo risco de vida com essa mulher solta por aí. Eu preciso agir antes que ela tente tirar a minha vida de novo. O nosso plano vai dar certo. Ela nem sequer sonha que caiu na nossa armadilha. Você vai fazer o combinado. Você vai fazer exatamente o que nós combinamos. E vamos colocar aquela... Aquela desgraçada atrás das grades. Tá certo? Angelina, confirma. E responde dizendo. Pode deixar, Agatha. Pode deixar que hoje mesmo eu vou dar andamento ao nosso plano. A Irene resolveu dar mais um jantar lá em casa para comemorar o quase nascimento do Filho da Graça. E eu tenho certeza que esse será o momento certo para a gente agir. Fica atenta que eu vou lhe avisar que vou mandar todas as provas que você precisa. Naquele mesmo dia à noite, Angelina vai dar início ao seu plano junto de Agatha. Irene vai estar organizando o jantar e vai estar muito ocupada. E é assim que a vilã se desprender da telinha, Angelina vai aproveitar para pegar o celular da sua patrônica. É isso mesmo. Angelina pega o celular de Irene e vai abri-lo. Simplesmente. Vai abrir o celular literalmente. Em seguida, será revelado que Angelina está fazendo isso porque ela colocou uma escuta no telefone de Irene. Ou seja, todas as conversas que Irene teve com Nisse foram gravadas. Acontece que Angelina tem que fazer isso de uma maneira muito rápida para que Irene não chegue ali e flagre a governanta abrindo o celular dela. Acontece que nesse meio tempo, Angelina vai ter uma... um contratempo. A escuta não vai querer sair ali do celular. Angelina vai tentando, tentando e sempre muito atenta para ver se Irene ou alguém está chegando ali. De repente, Angelina vai começar a escutar passos. Será Irene voltando ali para simplesmente pegar o seu celular de volta. Angelina, percebendo que pode ser flagrada, vai ter que correr contra o tempo. Até que, de repente, Irene chegará-lhe e ficará frente a frente com a moça. Angelina, nesse exato minuto, vai conseguir tirar a escuta, fechar o celular e deixar onde Irene tinha deixado o seu celular. Angelina conseguiu fazer isso no momento exato. Irene, então, pegará o seu celular e nem vai desconfiar de nada. Sozinha, Angelina dirá, acabou pra você, sua megera. Você vai pagar por tudo que você fez com a Ágata e também comigo, Irene. Eu mal posso esperar o que vai acontecer daqui a pouquinho. Angelina, então, vai enviar todos os áudios que contém naquela escuta para a Ágata. A Ágata vai recebendo todos esses áudios e vai preparando uma espécie de dossiê, digamos assim. Um dossiê que vai desmascarar Irene e inicie em grande estilo. Enquanto isso, o jantar já ia acontecendo. Estão presentes Graça, Gladys, Tadeu, Petra, Luíde e, claro, Antônio e Irene. Todos estarão ali em clima de confraternização. Estarão muito felizes. Acontece que o jantar deles será interrompido por uma presença inesperada. Quem aparece ali é nada mais nada menos do que ele. Caio junto de Ágata. Eles, então, invadem ali o jantar. E é claro que Antônio e Irene entram em choque. Irene já vai começar a resmungar desvindo. Ai, meu Deus do céu, essa mulher de novo aqui? Vocês não cansam de interromper o momento em que nós estamos felizes? O momento em que nós estamos jantando? Tenha santa paciência. Ágata responde. Pode ficar tranquila, Irene. Que eu não vou tomar muito o seu tempo. Eu só vim até aqui para revelar quem você é de verdade. A verdadeira pessoa horrível que você é. Claro que isso deixa Antônio e todos os presentes confusos. Irene, se fazendo de sonsa, dirá. Eu realmente não sei do que você está falando, Ágata. É a pessoa horrível que eu sou? Eu sempre fui muito benevolente. Não estou entendendo. Ágata, dando uma risada, diz. Benevolente. Você, Irene. Isso me faz ir. Mas, já que você não sabe do que eu estou falando, acho melhor eu refrescar a sua memória. Não é mesmo? Nesse momento, Ágata pegará o seu celular e vai colocar os áudios que ela recebeu da escuta para todos ouvirem. Vai, então, passando todas as falas que Irene disse para a Nisse. Que era para o serviço ser executado logo. Vai mostrar também o áudio em que Irene pergunta se o serviço foi feito. Enfim, vai desmascarar Irene para todo mundo. É claro que a vilã vai tentar arrumar alguma forma, algum jeito de se safar. Ela vai, desesperada, começar a gritar, dizendo. Isso... Isso é mentira. Eu nunca disse essas coisas. Antônio, você precisa acreditar em mim. Essa mulher está... Está inventando tudo isso só para separar a gente. Isso deve ser aquelas coisas de... De computador. É claro, é claro. Um monte de gente usando isso na internet. Só pode ser isso, Antônio. Porém, Antônio não vai acreditar na sua própria esposa. Ele que sabe muito bem do que Irene é capaz, sabe que ela seria perfeitamente capaz de mandar tirar a vida de Ágata. Já que ela soube que Ágata estava de volta. Mas não só isso. Além disso, Antônio ainda será responsável por castigar a sua própria esposa. Isso porque ele vai denunciá-la para a marido. E o delegado vai ter que fazer o seu serviço. Apesar dele ter sido comprado pela Irene, ele não vai conseguir se safar dessa e vai simplesmente prender a moça. Outra que também não vai se safar, não, é Nisse. Com as provas, com os áudios da escuta, a moça também vai rodar. E assim, ela e Irene serão presas. Mas antes de ir embora, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. E também de se inscrever no canal. Assim, o YouTube vai sempre te avisar quando sair um vídeo novo da novela Terra e Paixão. Aproveita e me conta qual é a cidade e o estado e onde você está assistindo o nosso canal e a novela Terra e Paixão. Até o próximo vídeo, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho